Meia dúzia de gato pingado Tô lutando, puxando a raiz Copiando o estilo, largado, cortando Tanto a doca de cicatriz Ser feliz vai além do sorriso do tênis Salve rapaziada do Tiro, suavidade total Mirim na voz e no vídeo Tamo aqui pra mais um Tiro de Presta Que é o podcast do Movimento Airsoft E hoje rapaziada O meu convidado é um cara sensacional Sem palavras pra descrever esse mano Nilson Azevedo Tamo junto aí Esquadrão Malditos O cara que representa muito no Airsoft Na nossa cidade Fazendo muitos jogos Fazendo muita coisa diferente Sempre criando Sempre tá na frente do movimento Do Airsoft na cidade Beleza? Nilson, me conta aí cara Como é que foi o seu começo? Como é que você começou no Airsoft? O meu começo, cara Eu comecei o seguinte Foi vendo no Facebook Aí falei Pô, você tá bacana, me interessa Aí eu dei uma sorte danada Que é Eu entrei em contato Pelo Facebook Com o Abreu Da Mac Do Mac Salve Abreu Aí ele passou o besouro pra mim Aí ele falou Procura alguma equipe aí Do Google Alguma coisa Aí tinha existido AMF Aí eu fui Procurei quem? O Will 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 Aí o Will Me convidou pra mim Na fundação Fazer um jogo Aí eu comprei Humildemente Eu comprei uma Uma G36 toyzinha Toy todo mundo né Todo mundo Siloca também O diretor aí Também tinha uma G36 toy Quando começou Aí eu comecei com a toyzinha Mas foi um jogo só Com a toyzinha Só foi um? Foi só um jogo Só aguentou um Não aguentou mais Aí eu falei Pô Eu vou ter que trocar essa arma Porque descompensa demais Aí você só É você começa Pau, pau, pau Você tá atirando Tá maneiro Mas quando vem o cara Do seu lado Começa a atirar Que você vê Cadê ele Puma irmão Aí você atira No cara O cara vai lá Sua balinha Vai Tum A dele Você aí Cadê A sua chegou a pluma A dele chegou Um tijolo Aí eu parti pra outra Mas foi a G36 no começo Eu comecei com a G36 Isso foi em que ano Cara? Em 2015 2015 Foi legal Já tem um Tem um rio já De assorte aí Aí começamos com a NF Jogamos Aí depois a NF Cresceu muito Deu muito operador Aí começou a dar muita operação De emergência Aí quando veio A galera Pô Montou uma equipe Que era o SEMIGANDO A Charlie I Aí depois foi Nós montamos com o Renegado Depois do Renegado Da RANF Ficou enraizando É Aí foi montando as equipes Entendeu? Que aí cada um tem o seu comando Cada um tem as suas regras Entendeu? Cada um fez as suas regras Hoje a gente chegou aí Hoje temos 12 Doze equipes Doze Aí pra mais Bobear surge demais É o que eu falo Tem que surgir Tem que surgir É o que eu falo Rapaziada Meu irmão Não se encaixou na equipe Ah eu quero montar Só não para de jogar Não para de jogar Não para de jogar Eu sou desse tipo aí Eu também Só penso assim E eu na época Eu fui no celeiro de equipes Porque nós montamos a CIA Hoje a CIA existe Porque veio do Espadrão também O Malditos E o Anjo da Guerra O Anjo da Guerra Legal Entendeu? Fizeram montar Fizeram as coisas Pacheco falou Ah vamos montar uma equipe Vai em alta Vai embora irmão Vai com fé E só não para Isso aí Depois da G36 Mesma coisa que eu falei Com o diretor aí Rapaziada Diretor da G36 Que todo mundo sabe quem que é Depois da G36 Qual foi a primeira Eu falei assim Não bora Vou largar a G36 E vou pegar uma outra É Eu peguei uma Um de quatro GG GG Aí já foi uma É aí eu peguei uma maquininha melhor Fiquei doido né E você teve muita Muita arma Tipo assim Você teve a G36 Depois você teve essa M4 da G36 Até hoje você está com a KM15 Hoje? Não Hoje eu estou com a KM15 Até chegar na KM15 Você teve muita Muita arma nesses Poucas? Poucas E a KM15 Eu fiquei muito tempo com a G36 Com a M4 Com a M4 Eu fiquei muito tempo com a M4 É uma arma muito boa Eu não queria nem desfazer A gente fazia para não poder comprar outra Aí eu comprei essa KM15 E ela é fumenta do jeito que eu gosto Pesada É outra parada É outra parada Pesada É uma ideia absurda né Fica igual que se fosse real Real né Mas é para cima da realidade Em questão de operação assim Você já fez muita operação Já participou de muita Uma operação assim Que não foi você Que não foi o Esfadrão Maldito Que organizou E que você falou Caraca Muito bom Assim Que te impactou Maior Que foi como referência Para você Eu tenho Eu tenho Puxado lá Da minha cidade Que foi a A Da Pessoal da Caramba Agora eu esqueci O S2 O S2 O S2 Foi da Charlie Charlie Isso E foi feito aonde? No Cambodê? Foi feito aqui não Foi feito no Cambodê O Bacana Maneiro Média de quantos operadores Assim? Cara eu acho que deu uma faixa Deu uma faixa Deu uma faixa Deu bastante grande Maneiro Ficou bom pra caramba Ficou bem organizadinho Ficou de parabéns E também tem a Ouro Negro O Ouro Negro do Abreu também Foi a terceira Que eu participei Que é a última Agora que foi Que foi no Cambodê Né? A última Que eu queria fazer aqui no Cambodê Que eu queria fazer diferente E foi top demais também Maneiro Trouxe bastante gente Pra nossa cidade Hoje nossa cidade É conhecida também Através do Airsoft Que muita gente vem de fora Isso é importante Pra nossa cidade Não Isso aí Meu irmão É aquilo que eu falo O Airsoft é bom Que é uma parada Tão Rapaziada Por mais que todo lugar Tenha divergência de ideias Mas eu Tô pouco tempo Não é só Mas eu vejo Com uma rapaziada unida Independente de problemas É unida Tipo assim Nilson vai fazer um jogo Igual às vezes o Anjo da Guerra Faz um jogo Beneficiente Tem muita gente Que não vai no jogo Mas abraça a causa Isso Não é só Isso Aconteceu muito Isso As vezes o pessoal Por não estar trabalhando Ou o pessoal não está na cidade Ele não deixou de contribuir Mania Isso é mania Isso é negócio demais E tipo assim Já passou algum perrengue Algum game desse Algum perrengue assim Caraca Lascou Eu passei muito Que eu fiz no jogo Lá no Barco das Flores Perto do stand de tiro ali Um sítio de um amigo meu Me emprestou para ele jogar lá Meu irmão Só quem viu Foi o nosso amigo De Lúcio De Lúcio da Charlie Ele viu E o irmão dele também Porque eles estavam de luneta Cara Eu fiquei No alto de uma pedra Eu tinha uma toca De um tomate Eu falei Eu vou descer aqui Aí deitei Deitei Já viram aquela Formiga capelão Você está doido Deitou em cima do formigueiro No que malandro Eu tinha que tirar a roupa Toda O casamento que levanta é morto Ou você está correndo Eu tirei a roupa toda Tive que tirar tudo E eu ando Eu ando com o bom baixo E tudo direitinho Para não entrar Mas não deu jeito não Aí os caras ficavam rindo Depois eles me contaram Que eles estavam de luneta Eles estavam de luneta Ah meu Deus Pô aí Os caras só me zoaram Olha Nilce O que aconteceu lá Que você ficou pelando No alto do morro Aí eu me explicava E algum Assim Algum perrengue Mais assim Médico De alguém ter se machucado Você né Não não Eu mas eu não Mas eu não me machuquei Não Mas você deu Eu dei um Eu dei um Eu dei um Próximo doido Fiquei offline Fiquei offline Mas assim Alguém com algum ferimento Quebrou a perna Ou sei lá Rasgou Sei lá Aconteceu alguma coisa Já aconteceu Algum jogo Já aconteceu Um jogo Lá na fundação Na época A gente Eu sou muito O cara que Por ser Militar Sem ver O equipamento Necessário As vezes As vezes As pessoas Fala Não vai Usar capacete Que não sei isso Se ele não tivesse capacete Não tinha acontecido Ele não exerce No outro lugar Ele acontece Isso é espetado Era o espetado De um fato Não exerce Então o que aconteceu Ele tava jogando Em cima Tinha uma arma Que tava assim Ele levantou E pá Quando ele cravou Pum Caraca E tem que estar preparado Pra tudo Aí nós fomos Deu socorrer Ele botando Já tem uma galera Que leva kit médico Com o mato Eu mesmo Ele E deu tudo certo Mas Não acontece Não tem jeito Tá na mata Tá na mata mesmo Quando a Gabi Mandou A imagem Da Diretor Daquela onça Que tá rolando No Cascatinha Aí falou assim Mano Se você estiver jogando Airsoft E brotar essa onça Aí Falei Meu irmão Eu vou ter que tentar correr Mas ela vai ser muito mais rápida Que eu Não sei nem o que eu faço Não sei nem o que eu faço Aí eu acho que ela vai vir pra cima Vai vir pra cima Já rolou algum estresse sério Tipo assim De se estressar com algum operador Mas sério Negócio de quase sair na mão Nunca Nunca teve esse problema Não Isso não dispensa Não dispensa Primeira coisa Eu ainda abafo dos outros Se eu ver alguma parada Eu vou lá Segurar A turma do deixa disso Não é assim Airsoft Não é isso Entendeu É só priorizado pra jogar Pra gente lá jogar Entendeu Às vezes o cara Fica estressado Mas nada Com um toquezinho Depois se acabou o jogo Não tem aquela paradinha Aí eu vou começar a pegar no teu pé Vou achar que você não tem problema pra me jogar Com a galera Porque você tá ficando Você tá jogando Você tá fazendo E aí o cara começa Aconteceu uma situação parecida pra gente lá em Teresópolis Foi em Petrópolis Petrópolis É Petrópolis Aí sem querer O Silvas tava jogando sem máscara O cara Deu um tiro Dente A primeira é que ele cuspiu Foi a bolinha A segunda foi o dente Pum Aí por na hora Dois pontos jogando fora Não é Aí na hora o cara já fica como De sangue quente Já largamos a arma Quem foi Aí depois O que aconteceu Calma rapaziada Como é que é o nome O Teobaldo Tiago Teobaldo Airsoft sem fronteira A gente boa pra caramba Chegou lá Chamou o rapaz Chamou o Silvio Aí foi Pô o cara pediu desculpa Cara me perdoa E aquela parada O Airsoft também tem disso Você tá sujeito E você tá jogando sem máscara Você tá assumindo risco Você vai jogar um CQB Sem máscara Sem máscara Não Irmão O cara é maluco O pau quebra Ou ele tá Lá é pra homem Lá é pra homem Porque se pegar Na dente uma dentadura Vai quebrar Não tem jeito E se pegar no longo Vai cobrir Mas o cara sabe É Tá assumindo risco Se ele tá jogando Sem nada Não sei o que Ele tá assumindo risco Porque tipo Você tá no CQB Você vai estreifar pra fora Vai fazer uma avisada A primeira coisa que você vai botar É a cara Filho O cara vai acertar A mãe Na cara Toma Botou Ainda mais no CQB Às vezes você vai fatiar Quando você entra na primeira porta Você tá de cara com o cara Você faz o que? É Chama bom nele Filho Já tá assim Já tá com o dedo no gatilho aqui Paulo Muito rápido Pode ser na cara Pode ser onde for Não tem jeito Não tem jeito Tudo muito rápido Mas você quer ver tudo muito rápido O CQB Não acontece Não tem jeito Isso aí É fatal E quando você começou Nilson Como é que era pra você Adquirir os equipamentos? Pô Era muito Era Era Internet Era Internet Porque aqui em Fribun Quase não tinha muita loja Não Não tinha loja Eu deixei No mercado pago Então Demorou pra mim Muita coisa assim No começo Era só internet Só internet Só internet Aqui em Fribun Não tinha nada Não tinha loja especializada Começou depois Depois veio vindo As lojas As partes Começou crescendo demais É, no começo foi uma ossada Determinando equipamento Você olha na internet É uma coisa Você vai ver um Sei lá Um porta-magazine É uma coisa Chegou você Pô, não era isso que eu esperava Nada como você ver na mão Você tá aqui Você tá vendo na mão Nas lojas Quando voltando Aquele gancho do AG36 Quando eu comprei Eu falei assim Eu comprei uma rama Que dava pra mim pagar Entendeu? Aí eu comprei ela Mas quando eu cheguei lá Eu vi que existia Um rama Muito melhor E com preço também De repente pouca mais É, a diferença era pouca Até um pouco por desinformação É, desinformação Tava começando Tava bem de nada Aí, né Pô, vou nessa aqui Que essa aqui tá com preço Que é legal É bonita Porque a AG36 é bonitinha Eu acho maneirinha Eu acho bacana Meio futurista Tal Eu acho Então aí quando você Começa a trocar ideia Com a rapaziada Aí você começa A ver que pô Pô, não, não é Porque vocês é bom Uma horazinha Pra você jogar um S&P Até um Não é só Pra quem tá começando Eu não sou nada contra não Acho que eu comecei por isso Mas acho que O cara tem que comprar O que ele tem Tem isso aí, mano Eu canso de falar A mulher Ah, pô Eu quero jogar de pistola Vai, mano Não importa Você tá aí no jogo A primeira pistola Que eu peguei Foi uma Uma ptzinha Spring Springzinha Joguei maneiro Um CQBzinho Maneiro Pá, pá, pá Que pá Isso aí, mano Pô, o Luquita Do Manara Agora eu fiz até Um react De um vídeo dele, mano Ele fez Um CQB lá no Paraguai Lá Ele fez um jogo De shotgun De acima De 12 Prá, prá Pau E matou pra caraca É maneiríssimo É maneiríssimo É maneiríssimo Mas às vezes Os caras Pô, ó É cara Não, dá pra começar Uma coisa nenhuma Maraca Dá, ué O importante é É dar o primeiro passo Isso Vai dar o primeiro passo É que eu falo Que a mulher Cara, tá em comunhão Com a rapaziada Do Airsoft Às vezes aparece Um negocinho lá Pô, fulano Tem um menino lá Minha aí De Francija Te conhece Pá, olha aí Já vai Antigamente Tinha muito Daquele negócio Do convite Nós pegamos aí O Silas sabe disso Nós sempre Convidamos Porque o Airsoft É uma família E uma família É uma rede É um esporte Que a gente tem Que ter regras E respeito É o que a gente Tá fazendo Então não era Qualquer um Que entravam Hoje tá mais fácil Sempre falo pra galera Galera A gente quer O Airsoft O YouTube O que lá Eles vão te informar Dizer sobre regras Hoje tem no YouTube Hoje tem muita Eu acho que Mas o maneiro É o cara É ir na equipe Pra saber como Mas hoje Tá popularizando Muito também Porque Hoje as informações Estão muito Instantâneas Tipo assim, você fez um jogo domingo, eu fiz um jogo domingo, a gente vai lá e posta uma foto, pá. Rapaz, às vezes tem pessoas que me seguem que não sabem nem o que é só, mas vai lá e vê, pá. Merim com a arma, Nilson com a arma, que maneiro, aí vem outra, aí vem mais gente. Pô, rapaz, aí daqui a pouco chama o Nilson no direct, pô, Nilson, como é que esse negócio aí das armas que vocês postam aí, eu quero conhecer. Por curiosidade, e assim vai alcançando mais pessoas, né? Vai alcançando. E ia ser bacana, pô. Demais, demais. A gente precisa de mais. Quanto mais, melhor. Nossa, é um jogo, é um jogo que junta a galera, né? Você fez com a diferença aqui, eu disse, eu tô numa cidade bem, bacaninha, né? Pessoal, vai pra fora, vai junto, às vezes, as equipes. E o Airsoft hoje também tá muito, cresceu muito, e tá muita coisa nova. É, muita novidade. Eu até falei com o Rafa, falando com o Silvio. O pessoal vai pra loja, vai ficar rolado, porque é muita coisa diferente, né? Às vezes eu comprei um Opus que, pô, achei legal, mas aí já tem um melhor ainda. Não, é, isso aí. Vai ter um melhor ainda. É a tecnologia, os avanços, né, mano? E nessa época aí que você comprou o G-36 e depois você pulou pra G&G, tinha alguém que mexia aqui na cidade, nas armas? Ih, deu pau na minha arma. Quem que fazia? Era o Diogo. O Diogo da Amph? O Diogo da Amph. Ele que mexia nas armas aí, né? Futucava tudo e resolvia o problema, não deixava na molecada sem jogar e partia. E já nessa época aí já tinha o interesse de, ah, vou fazer o Upgrade, vou trocar uma mola, vou trocar um motor, um cano, já tinha esse interesse nessa época que você começou ou não? Era mais calculado, né? Às vezes não. Às vezes a gente já respeitava muito, entendeu? A gente tinha muito preocupado de comprar um aparelho pra medir, entendeu? Vai ter sempre vai ter, mas aí começou, entendeu? Porque às vezes as armas, a gente vai jogando, ela vai cansando, vai cansando, vai cansando, igual a minha. A minha tipo ficou na trocada, tava cansando. Aí no início ela começou com 370, depois foi caindo, chegou a 320, aí você já tem que... Aí você tem a manutenção, é. Tem que... A mola vai cansando, vai... É, aí você tem que fazer. Naquela época já existia isso. Já existia, o pessoal dá... Ih, meu, minha arma tá ficando fraca. Leva lá no Diogo. Isso aí, leva lá no Diogo, o Diogo dá uma luta pra gente. É, tinha mesmo que mandava as vezes, não tinha? Mola, procurava, comprava. Comprava na internet também, não tinha onde comprar, né? Isso aí. Foi maneiro demais. Foi maneiro pra caramba. É meio que bem primitivo, né? Vambora e pá. E agora, rapaziada, a família do Nilson já tá na terceira geração do A-Soft, vocês acreditam nisso? Tem lá o Nilson que joga, o filho dele, o Iago, tamo junto. HR Motoparty, vou deixar aqui o... O jabá da HR aqui. Vou mexer aí da HR. E o Bernardo, tá firme, que é o filho do Iago. Pai, filho e neto jogando. Os jovens nossos jogamos lá e jogamos maneiro. Eu vi, eu tenho uma foto com ele, que é num jogo lá do... que teve lá no Onjo da Guerra. Ele com a Scorpion, né? É. Regaça aí, como é que foi essa parada assim? Você começou, aí depois foi quem? Veio o Iago? E como é que... O Iago foi junto. Você e o Iago começaram junto, tá? Passa, filho? É, mas eu passei pra ele e falei, pô, filho, vamos fazer essa parada aqui? Vambora. Aí eu já tinha tocado a ideia com o Gabriel, o Totói e falou, vambora. Vamos partir, vamos descobrir quem é, mas pô, no mesmo carro. Pau. Aí fomos lá e começamos a jogar junto. Iago comprou uma também. Se eu não me engano, o Iago tinha comprado uma Sniper. Já? Desde o começo já era... Uma Sniper. Sempre gostou dos Sniper. Gostou dos Sniper. Gostou dos Sniper. Ele comprou uma Sniper. Aí, começamos a jogar. E o Bernardo, cara... Eu... Eu... Eu sou um... Cara que gosta muito dos militares. Ele convive com isso, né? Fui militar, então eu gosto. Eu sinto o prazer de... Hoje... Nós fomos da segunda cidade no Brasil, Pra desfilar. Um desfile... É... Uma cidade de... O Airsoft, né? Botar o Airsoft, né? É, botar o Airsoft pra desfilar. Maneiro, cara. E foi que ano esse desfile? Foi no... Da cidade, né? Foi... Foi uns 200 anos. 16 de maio, né? É. Nós conseguimos encaixar. Mas juntou uma galera. Eu vi foto do diretor, o diretor tá lá. Foi eu, foi eu. Vou botar uma foto aqui, rapaziada. Do diretor, da rapaziada aqui, ó. Foi eu. Foi... É... No caso... Foi o Silas. A gente juntou a galera. Faz a equipe. E eu, como eu tava já na prefeitura, eu troquei a ideia com o secretário. Aí o secretário falou, rapaz, isso é bacana. É um esporte que quase ninguém conhece ainda, mas vai ser legal. Pra sua ideia... Aí nós conseguimos botar um... Nós botamos um... 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 Sem estresse Organizado, depois chegou botando Essas armas lá, o coronel ficou satisfeito Tava tudo certinho, tudo legal Por isso foi conversado com o burro É top, é molecada Muito maneiro, muito maneiro E rapaz, e os planos Do Esquadrão Maldito, do Nilson Vou deixar rapaziada, o Instagram do Nilson aqui Pra vocês visitarem Ele tem muito seguidor, engajamento absurdo Como eu falei, é um cara que na cidade Hoje ele é referência, não é só Todo mundo que vai procurar fazer o jogo Procura sempre ele Os planos do Esquadrão Maldito, do Nilson Azevedo Agora pra 2021, porque agora é tudo muito adaptado Por causa da pandemia Questão de jogos A gente tava cheio de projetos Tinha a Operação Sacin em 2019 Tava certa, já tava tudo padrão Muito organizadinho A missão como ia ser Entendeu? Aí, com a pandemia Um show no Brasil todo Não teve jeito Entendeu? Agora, com essa vacinação Pra começar o tôncio Vai melhorar Pode ser que... Nós estamos aí com projetos aí Pra fazer no turno CQB É... Operação Saci Talvez esse ano já é certo ou ainda... Não sei, vai depender Vai depender da vacinação Vai depender da vacinação, né? Vai depender da vacinação Entendeu? E fazer novos jogos E outra coisa Visitar outros... É... Outros... Equipes que jogam também fora Isso, isso aí eu falo Fazer interagir Vai lá, o cara vem aqui E acaba criando um ciclo de amizade grandão Porque às vezes você faz um jogo Meu irmão Igual aquele... Acho que foi a Febre Verde Que hoje da guerra fez, né? Febre Verde, isso Cara, vem gente de Caxias Vem gente de Campos Gente de... Gente de tudo quanto é lugar Então... Aí a gente foi lá também Nessa de Petrópolis lá A Operação Sirius Cara, tem gente do Brasil inteiro lá Que o Airsoft Sem Fronteiras fez também Gente do Brasil inteiro E isso é muito maneiro Então... Ele chega lá Você faz E pô, no seu Instagram Tira uma foto Pô, lá aí o outro Pessoa te conhece Aí já pô, vou chamar vocês pra vir aqui Eu acho que é isso que é a parada mais Mas isso é o dinheiro, não é só Eu também acho bacana Porque... A gente tem... Além do cara vir fazer um jogo bacana Ele conhece a nossa cidade E a gente vai lá também Prestigiar os caras E conhecer a cidade dos caras Entendeu? E a família top A gente ficou Fica que tô feliz agora Mas ganhamos na loteria O Joel voltou a jogar Você soube do Joel O Joel é o nosso Joel do história Isso é muito bom Ele tinha parado Ele cancelado Ele me ligou Falando isso Não aguentei não Eu tô voltando pra jogar Ele tem uma lojinha lá em Lumiar Não tem? Se parar Ele tem não Ele fez algum negocinho dele lá Ele tem um cantinho dele lá É igual uma loja Eu vi umas fotos dele Até ele tem umas caras muito maneiras Que ele mesmo fez Tem um campinho legalzinho lá Que ele joga Entendeu? Então a gente vê se quando a gente vai lá jogar E eu fiquei muito feliz De hoje falar isso pra galera aí Que vai lá Não, não, não A gente tô... Qualquer operador que volta a jogar Ou que inicia A gente fica felizão Vamos começar a jogar É muito maneiro E o pessoal que quer Quer entrar pros padrões malditos Como que é assim? Pô, eu quero jogar só Vai lá e te procura Nilce, eu quero jogar Você vai levar o cara pro jogo E como é que é essa... É, não, ele vai fazer o seguinte Primeira coisa que a gente vai fazer Às vezes a gente vai no Facebook Pessoal, pô, a gente marca o dinheiro A gente vai levar o dinheiro E ele vai ensinar ele como um pior Vai botar um cara com ele Examinar ele Igual nós temos agora o William Que é um cara novo Fiquei o mesmo que fiquei com ele Já vai dar um estoque Já vai dar um estoque Entendeu? Morreu, se acusou Isso aí O bom O bom do Você botar um cara junto Que você vê o cara Como o cara é Se o cara já começar a não morrer Ele tá ruim Sim, quem tomou Entendeu? Agora o cara bateu Pô, tomou Aí você fala Pô, esse aí Tomou, não foi Então a gente vai olhando o cara Aí o que a gente faz? Faz com medo do outro Seguindo o terceiro Se ela decou a nossa equipe Depois do terceiro O jogo já tá efetivado Já é maldito Legal demais Mas a gente não tá podendo Fazer treinamento É Porque esse negócio aí O treinamento já, né É uma parada mais física E é mais junto ali Às vezes tem que puxar o carro Tem esse poder bom pra fazer Eu mesmo tenho algumas práticas De novo Vai ser o divisor de água Acabou a pandemia A gente vai respirar de novo O Airsoft puro Porque hoje em dia Você faz o joguinho Tem que todo mundo de máscara E assim, dependendo da bandeira Dependendo de como tá o estado do hospital Como é que tá as coisas Ih, não, não vamos fazer não Nós cancelamos muitos Muitos assim por isso É, tem a Operação Gênesis Que é fazendo o Campo da Caixa Novo lá também A gente subiu a bandeira A gente subiu Respeita Não pode Isso aí tem que for dar O hospital também Naquela situação que tá A gente também É, não pode dar mole Não pode dar mole Rapaziada, o Nilson Trouxe um espete pra mim aqui Vou mostrar pra vocês Olha só que espete maneiro Das operações, rapaziada Ó Das operações que Que o Malditos fez A maior operação da cidade É a do Esquadrão Malditos Rapaziada Operação Saci Se Deus quiser A pandemia indo embora Esse ano tem a Operação Saci Com o Nilson aqui Nilson Quero te agradecer Por esse bate-papo Por você ter vindo aí E nós vamos deixar um presentão Com o Nilson aí Hoje Aí ó Presente pro meu amigo aí Vem aí Cheio de milhão Porque ele é um dos malucos Também que já vem lá de trás Na soft aqui na cidade Então pode ir lá Que o cara é dead Muito obrigado Valeu rapaziada Deixa seu like aí Tchau Obrigado Brasil Viu?